a gente tô vindo com mais uma receitinha de sabonetes perfeito para o nosso canal sem soda né vou usar aqui gente olha esse aqui como essência né pra estar perfumando aqui esse sabonete la fruta grama granberry olha você acaba enrolando a língua gente vai ficar perfeito porque ele é muito perfumado né e grande né 180 gramas então o que eu coloquei aqui uma barra de sabondrisseira cozinado em um sabonete agora vou entrar para essa quantidade que a gente só 200 ml de água por isso que a gente vai colocar antes porque nessa quantidade que a dissolvição tem que ser no banho-maria Bânia não tem essa panelinha coloquem uma marinex tá bom tá certo olha aqui não vão entrar 200 gramas de açúcar vão entrar 400 gramas de açúcar olha porque gente para ficar aquele sabonete sabe né o assunto até para o cabelo sabonete vai poder passar até o cabelo aí dá muito brilho e vai fazer uma glicerina forte aqui né a gente vai deixar de molho gente só um minuto a minha máquina aqui e voltei gente podemos deixar por uma noite aqui Bânia sim gente porque a quantidade de água é pouca olha isso feito isso é só deixar tempos em tempos a gente pode vir dar uma mexidinha uma virada sabe para ela o açúcar vai se dissolvendo também e amolecendo aqui esse sabão esse sabonete é a mesma receitinha daquela nossa abençoada Marcia de Jesus né que agora tem um canalzinho Marcia de Jesus Dicas só porém mudando totalmente a receita tá bom gente mas vamos tá deixando crédito de likes para ela aí a receita é perfeita vou deixar de molho aqui até por uma noite volto com vocês voltei aqui com vocês nós tá bom já deu uma boa amolecida com sabonete agora vou ligar o fogo e vou deixar ele aqui dá uma boa amolecida deixando vem mexendo de tempos em tempos né gente porque sabonete lá fruta ele dá um trabalhozinho para dissolver mas também né só o perfume que ele dá depois compensa a gente fazer eu vou deixar dissolver assim que dissolver totalmente eu volto com vocês oi gente olha aqui desligando fogo já dissolveu vou colocar aqui dois tipos de óleo corporal gente que é o extrato glicólico caseiro mas foi feito com óleo corporal viu vou colocar aqui uma duas colher uma duas colheres de sobremesa esse aqui gente é com casca de laranja seca batido olha isso aqui esse outro é com as sementinhas do melão de São Caetano olha isso vamos colocar aqui vamos colocar aqui vamos colocar aqui o total gente quatro colheres né de sobremesa fica bem hidratante mexer bem fica grosso gente por mais que a gente dissolve o bichinho olha fica parecendo chiclete olha isso agora vamos colocar aqui o nosso alto 300 ml de álcool tem que ser rápido por que está envelhecendo podendo ser o álcool 46 por cento ou de cereais tá bom vamos colocar aqui mexer vai afinar bastante agora um pouco dá uma boa mexida pegar as beiras aqui olha isso podemos deixar nada para trás que não tá bonito aqui para ninguém né como a gente fala aí no canal um pouco dá espuma é normal vamos aqui com o restante vai afinar só a gente ter paciência mexer bem tava bem grosso pegar aqui na panela fundinho tudo e vamos aqui ó ó vai com sabonete gente duro como pedra viu com as forminhas aqui já postas ó ó pegando tudo aqui vou pegar aquilo que tá aqui gente na concha olha tá na concha que já tá querendo endurecer vai ter que correr aqui agora ó colocar e colocar o bichinho tá querendo endurecer eu já passei óleo corporal nas forminhas vai ser nessas grandes aqui mesmo render muito dá mais uma boa mexida aqui olha isso corpar esse álcool o fogo do meu gente não tem jeito bichinho ela é muito difícil para dissolver sabonete viu é pedra a barba render né com o que a gente vai conseguir que 178 vamos ver aqui e tem problema esses gruminhos e que não queria ter enchido tanto vou tirar aqui até na marca isso olha isso vou encher mais um aqui depois a gente dá uma borrifada de álcool nessa espuma e ela se aqueta olha isso mais um aqui gente com os grumão olha tem problema não tem vai endurecer o sabonete vai virar pedra vou encher o restante aqui já volto com vocês oi gente voltei aqui olha que terminei de colocar fiz uma brincadeirinha aqui com corante comestivo em gel tá bolo não mancha nada né podemos banhar tomar banho tranquilamente com esses sabonetes agora eu vou deixar endurecer assim que tiver durinho eu volto com vocês tá bom voltei aqui com vocês com nossos sabonetes olha isso aqui o tanto que ficaram lindos eu já desenformei eles olha isso aqui fica muito muito duro do jeito que eu fiz aqui essa receitinha ficou perfeito ó é pau gente virou pedra sabonetes e o que eu quero estar mostrando para vocês se formei antes vocês sabem né passou óleo corporal nas forminhas é super tranquilo para tá desenformando e vou tá deixando também o link do site mvm dessas forminhas aqui de repente vocês queiram fazer com sabonete de um tamanho gente perfeito olha esses aqui que já tá aí no canal também feito sem soda totalmente griserinado a mãozinha da vânia aqui gente olha esse aqui que lindo vou tá deixando o link para vocês também ele aqui de arnica olha que lindo olha esse aqui gente vai sendo um brinquedo na mãozinha da vânia ó totalmente griserinado esse aqui é um sabonete medicinal mas altamente perfumado vai tá banhando ali nessa aranda alguma coisinha que tá na pele mas se perfumando também esse aqui gente é um galinho da arnica que tá aqui dentro olha que sonho então aqui são três receitas de sabonete sem soda e duro como pedra tá levantando aqui para mostrar olha aqui olha que bonito tá deixando o link para vocês vânia eu quero fazer e ficaram grandes viu gente olha o tamanho desses sabonetes então como é para minha família eu gosto de estar fazendo eles grandes né porque dura mais olha isso aqui grandão perfeito e vou deixar aqui para vocês fazerem super tranquilo mesmo formatinho que só que esse que comentou o sabonete do mercado aqueles ali não entraram sabonete do mercado entraram a essência para sabonetes e ficaram perfeitos gente espero que vocês tenham gostado do vídeo dá muito like é muito importante para receitinha crescer aí no canal se inscreva no nosso canalzinho da zona de casa vamos ajudar esse canalzinho a crescer mais gente no momento que eu falei nessas duas receitas na tela final vai aparecer já o vídeo o link do vídeo só clicar lá e já entrar e a carinha da vânia e também de repente vocês não são inscritos no canal só clicar lá vai pode se inscrever tá bom na tela final o canal tá vindo com essa novidade só para o meu não para todos os canais aí tá bom abençoado siga o canal no facebook vânia aventura leandro no instagram vânia dicas caseiras e lá embaixo está o contato comercial do canal qualquer dúvida gente podem estar entrando por lá também no mais gente vamos terminar com o nosso sonho na tela fiquem com Deus que não tem que ser então